oi 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 do céu de Khorsu O Yo Soiano Oi Ai! agradecer pra ter a galera também ainda nem atuou quase chegando aí é 500 inscritos até um fé que vou chegar ainda nesses clientes e vou passar mais e mais e mais ela mas nesse vídeo de hoje é um vídeo muito especial eu ainda tá falando aqui ó eu tô falando desse cara aqui ó é só o que eu tô falando dele né e é o hábito ele que é o autor dessa música que é o que creio que vocês conhecem né se não conhece vão conhecer agora mas então pessoal e guardar que infelizmente nos deixou aí nessa sexta-feira dia 20 ele foi encontrado muito só no seu apartamento aí em humano oriente médio pela sua assessora é logo quando a gente soube da notícia foi um baque cara com um grande susto velho porque ele tinha apenas 28 anos de idade e foi encontrado dessa forma que era morto no seu apartamento velho foi muito triste que ela tá sendo muito triste até agora inclusive tudo de sexta-feira até que sexta-feira até domingo pesquisando um relato sobre a morte dele galera e sempre a galera tá lá o tá tendo muita repercussão velho sobre a morte dele eu tava inclusive assistindo aí eu vi no g1 lá do nada parece lá é produtor musical é encontrado morto o policial não sabe a causa da morte e aí falou o nome dele o nome real dele não vai estar passando aqui o nome real dele e mas não falou a gente não falou a mentira ligado e eu fiquei tipo meio lá ele aí eu vou tomar banho eu fui de uma banho aí eu pensei bem velho porque ele cara parece um avicinho aí aí eu poxa vou dar pesquisada eu vou ter lá luto no mundo da música aí foi quando eu confirmei a triste notícia que eu ganhei a gente tinha falecido velho e eu fiquei muito triste porque agora eu sei velho que eu não vou poder mais realizar um dos meus sonhos velho que era ir ao show dele eu tinha o sonho de poder ao show do david guetta marshmallow e ao show do do david galera eu sei que agora isso não vai ser impossível que eu nunca mais vou poder o show dele velho e ele é uma pena velho porque ele era muito novo depois de novo e foi e por ele ser muito novo ele era o terceiro maior de jeito do mundo imaginei ele era o maior ele era o terceiro maior de jeito do mundo eu acho que o meu lugar o dele de guetta inclusive galera para mim sobre o dele de guetta o dele de guetta fez essa homenagem para ele que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora que é homenagem e as homenagens também galera não para por aí não tem muita gente no mundo aí homenageando ele e a galera fez um tributo em homenagem a ele aí vou mostrar aqui para vocês a galera multidão de gente galera que se abromerou aí na praça acho que foi nos Estados Unidos e foi lá mesmo no Oriente Médio para homenagear ele em memória do David galera galera olha o que os fãs deles e dele fizeram na praça galera para homenagear o ídolo infelizmente galera você recebe a notícia assim de que uma pessoa que você gosta ele admira morre velho é muito triste você fica meio tipo meio paralisado no tempo velho e você fica pensando como isso porque isso como isso foi acontecer velho e você para você ver que a maioria dos cantores velho ele é eles são mais encontrado mortos em apartamentos é tipo o caso do champião lá velho chorão do chefe de benton que foi encontrado que foi morto até que para esse ano o exame de park que eu acho galera aqui lá no meu ponto de vista eu acho que a morte do árbitro está tendo mais repercussão do que a morte do chester por incrível que pareça eu acho que a morte do áudio tendo mais repercussão do que a morte do David Guetta e ele galera que já participou de grandes festival inclusive o timoroland galera que eu acho que é um dos maiores festival eletrônicos do mundo galera e fica o legado dele aí né galera um dos maiores dias do mundo e eu não poderia né galera como fã eu não poderia deixar de homenagem a ele né galera aqui no meu canal porque ele me inspirou bastante também galera eu gostava muito das músicas dele toda vez que ele vai jogar música de DJ tinha que ter uma música do avit galera pra mim porque cara era top mano o cara sabia avit esteja onde você estiver você vai deixar um grande legado aqui ó nosso coração porque você era foda galera você era top velho tudo que fazer fazia tava certo velho você era top e para você gostou desse vídeo galera daquele like e me ajuda a chegar aquela meta de 500 inscritos que eu creio que a gente vamos chegar galera e pessoal fiz essa camisa aqui também e se você não compartilha esse vídeo com seus amigos corre lá e compartilha com essa circulação e aí oi que lá a Transcrição e Legendas por Query